Fala galera, beleza? Eu sou o Alex, estou aqui com mais um vídeo para vocês, hoje mostrando mais um Opala aqui da turma do Magnum, hoje é um carro do Enil, beleza Enil? Beleza! Sonho é realizado e esse carro tem uma história legal Já pensaram em ouvir a mulher falar assim? Ou eu ou o carro, aqui foi quase isso né? É quase isso, como eu estava falando Esse carro aqui é meio que um sonho, aí um dia eu estava com esse carro aqui, aí precisei vender esse carro Na época para comprar uma chacra, aí falei para o cara, você vai levar o carro, mas no dia que você for vender Você me traz o carro de volta que eu vou ficar com ele, aí a força do ensino, passou tempos tudo Aí eu separei da mulher, na época, aí precisei vender a chacra, daí peguei e falei para ele E aí o carro, ele falou, eu estou vendendo, interessa para você? Interessar, interessa, eu estou vendendo a chacra Porque eu separei da mulher, e se interessar, aí você espera um pouco, eu pego o dinheiro e busco o Opala Daí ele falou, então eu vou fazer o seguinte, tem um outro carro lá, um Vectra e tal, se interessar para você A gente faz um bem bolado, você te dou o Vectra, o Opala de volta e você pega a chacra sua aí Aí foi o esquema certo, daí a mulher não quis ficar, mas o carro voltou E aí, o que vocês escolheriam? O moleque está pegando no pé já ou um carro nesse aqui? Fala para nós a história desse carro, então, como que esse carro caiu na sua mão de começo? Era uma vontade já? Então, esse carro era de um colega, tinha uma oficina Na época ele estava passando uma situação financeira, e ele falou para mim Ele falou, olha Niu, eu vou vender o Opala, se souber alguém que queira comprar Na época ele queria 15 mil Daí, eu falei para ele, eu vou fazer o corre, vou vender meu carro e vou comprar esse Opala Daí ele não botou muita fé, né? Falei, acho que é Niu, só conversa, não vai comprar nada Aí eu tinha um Golzinho quadradinho, rebaixado, bonito também o Golzinho apresentado Aí na época eu vendi o Golzinho, juntei a mão de dinheiro, fui lá e fechei com ele Falei para ele, vou dar 12 mil, parcelei o resto e comprei e está de volta até hoje esse carro na minha mão E é um carro que agora não tem mais venda, só tem história, eu falo Agora não tem como, o carrinho já foi, voltou, causou discorda Até brinco, se a mulher de agora começar a dar dor de cabeça também, vai embora, mas o carro fica O carro é um carro que está aí se acabando, eu até brinco, falo assim Opaleiro já tem que ser desde pequeno, que nem meu pai, eu falei, tinha um Opala E desde criança a gente andava, gostava e tinha aquele sonho, um dia eu vou ter um Tive, precisei vender, mas busquei de volta e agora não vendo mais Agora eu falo, aí você vai ficar para a próxima geração aí Até meu menino não brinca, fala que o carro é dele e espero que futuramente Ele cuide bem do carro mesmo, se vai ser mais um Opaleiro e a história vai continuar Sofredor Mas fala aí, esse carro quando você pegou não era assim, era parecido com isso? O que você fez tanto nesse carro? Então, esse carro ele era meio íntegro, mas era bem queimado, a pintura já estava meio desbotando Tinha uns amassadinhos e o motor era original Aí andamos fazendo umas alterações, aí mandei restaurar Aí o Magno que restaurou ele para mim Tirou tudo, desmontou tudo, tapeçaria, tirou motor, suspensão E foi fazendo por etapa Aí a única coisa que eu não pedi para não modificar é o interno do carro Eu falei, não, interno eu quero que continue o original, não vou mexer Porque não está tão ruim e é o original do carro mesmo E por fora que a gente modificou, modificou o pneu Aí o motor foi mexido em comando Foi posto uma Eber 40 Escapamento foi posto aquele 4 em 1 O que esse carro usa suspensão? Tem alguma coisa preparada? Mola cortada? É, mola cortada Foi cortado um L e meio de cada mola Para dar uma... A altura ficou boa É, fica uma altura boa Que não, agradável também, né? Não fica pulando Evita também dos guardas parar e... Embaixar? Embaixar, questionar, né? Falar, pô, o carro está rebaixado Isso aqui é tanto opala estar nessa altura já Que isso aqui virou altura original hoje em dia É, aí você vê muitos aí Ele anda mais ou menos nessa altura, né? Que não é tão rebaixado De pneu, aqui você está usando os Hankook Que medida aqui é? Duas medidas, uma medida só? É, na frente está com os Hankook 2, 3, 5, né? E nas traseiras está o Hankook 2, 4, 5 Cara, ficou bem legal, né? Deu uma preenchida na caixa de roda É, já um pouco mais largo, né? Teve que fazer algum trabalho para ele entrar aqui Ou entrou de boa? Não, entrou normal Esse não precisou cortar nada Não pegou também Uhum De mecânica, o que esse carro tem? Você estava comentando que é mexidinho É, eu vou mostrar para vocês Para vocês verem Aí de mecânica, tá? Mecânica 4 cilindros, né? Original, mas foi colocado pistão de 1mm Foi feito o cabeçote em São Paulo Foi aberto os dutos de ar E os dutos de admissão Foi colocado válvula de blazer E está com comando 278 Está com o coletor da Dragon Uma Eber 40 E o escapamento 4 em 1 Com difusorzinho Para modificar o ronco Top Isso aqui é direção hidráulica? É, da direção hidráulica Na reservatória Foi feito o trabalho de zinco Nos detalhezinhos, né? Para dar uma preenchida Quando foi a última dor de cabeça Teve com esse carro? Rapaz, a última dor de cabeça Fora de morse Foi uma vez que ele parou chegando aqui Vindo, saí da Raposo Estava vindo na Raposo ali Fazendo uma graça com o carro Reduzi para entrar para a oficina Aí morreu É um gatinho Tem gato nesse carro, hein? Ô, louco, você é eletricista, né? Apesar que tem gato elétrico daqui a pouco É, não tem gato Aí parou no caminho Não pegava, não pegava Liguei para o Magno Daí fomos lá socorrer Chegou lá e foi ver A polia Que é uma polia de celeron Ela gastou o dente E o carro morreu Não pegou mais Aí teve que Aí agora para evitar esse defeito Nós colocamos a polia de alumínio Colocou a polia de alumínio Que é uma polia de celeron? É, uma polia de celeron Ela vai dentro do motor, né? Que é onde faz a parte de distribuição ali, né? Entendi Aí nós colocamos É uma celeron Então nós tirou e colocou de alumínio Para já evitar esse tipo de problema É, celeron é tipo uma madeirinha, né? Eu acho que até o pessoal Que faz pezinho de carburador Isso, é igual aquele lá Para quem é fusqueiro aí É aquela junta Que vai bem no tubo ali Que dos feijos de mola e tal É, tá Tudo celeron É, e daí, né? Gente que tem Opala Gosta de dar uma pisadinha, né? Uma pisada É, e para não passar muita vergonha No mesmo modo civil ou no modo soviético? Rapaz, a gente é daquele jeito A gente tenta andar no modo normal, né? Tipo tiozão, né? Mas às vezes passa um engraçadinho, né? O cara quer dar aquela cutucadinha Você tem que dar uma correspondida Para o cara respeitar, né? Porque eu falo O Opala tem que ser respeitado Tem que impor respeito É, então A gente Não adianta, né? O ronquinho chama também É, o barulho Ainda mais quando você pega a estrada aí Que você passa perto dos caras Que tem um carrinho mais ou menos E os caras já ficam meio doidos Mas isso aqui Isso aqui é a fórmula da maldade É Você tem isso aqui Isso não está puro mais É É que eu falo Ou você põe para andar E ele não esquenta a cabeça com o consumo Ou você anda no modo original E você vai ter uma economia, né? Uhum Eu brinco Isso aqui é Para quem quer ter um carro assim Você vai ter que preparar o bolso Que é 3, 4 quilômetros no máximo Com litro de álcool E isso aqui também merece uma tensão redobrada, né? Porque se você deixar parado Eu acho que Weber O maior defeito é a Gulliboy, né? É Gulliboy Começa a encharcar E tem que estar sempre dando uma manutençãozinha nela Se o original já dá problema Isso aqui é redobrado Redobrado É que você sempre fala assim Você quer ter carro antigo Tem que gostar Não adianta você falar assim Ah, vou ter um primeiro carro Um carro antigo Vou comprar um Apala Um Corsair Qualquer carro antigo que você tiver Se for o primeiro carro E você não tiver as manhas Não tiver paciência Se for o tipo de pessoa Que qualquer coisa E você corre para os outros Compre um carro novo Mas se você já tem Sangue de gasolina Se você já tem graxa nas unhas Assim que nem eu Tomei banho Três dias tomando banho já Não sai Olha a unha já Como é que está Isso aqui é nervosismo e graxa Eita Mano Desista Vai ficar para a rua mesmo Normal E eu falo para o patrônio A melhor sensação É quando você sai Vai viajar Que nem várias vezes De eu chegar Pegar e descer para Santos Meu irmão mora lá Você pega a serra ali Descer Você desce de boa Na economia Estava sossegadinho Mas para subir Você vem pisando Fazendo barulho E você só vê aqueles carrinhos Novos encostados Fervendo E você vai E o cara fala Pô, tu cara o carro velho Foi embora E eu Ah, aqui tem torque Não adianta O que mais tem de mexido Nesse motor aqui Vou ser sincero para você Eu sou o Lego E o Pala É o que eu falei para você A Eber O comando 278 Que é o comando esportivo O pistão de um milímetro O cabeçote que foi feito em São Paulo Foi aberto Os dutos de ar De admissão Você lembra onde que foi feito? Não lembro O Magno que levou para mim Para fazer Mas é o cara especializado Ele só trabalha com isso mesmo Lá em São Paulo E colocou as válvulas da Blazer Que é uma válvula maior Daí aumentou mais o torque dele Ficou mais cheio De radiador todo original É, o radiador foi posto de alumínio Porque o de lata Ele enferruja direto Sempre dá dor de cabeça Daí para evitar vazamento Essas coisas Foi posto Esse de Mais moderninho A tampinha Eu tiro uma dúvida Ele tem o reservatório do lado Ou ele joga direto para o chão? É, ele joga direto para o chão Tipo Encheu Transbordou aqui Passou do nível Ele joga pelo ladrão E joga para fora Isso aqui não é porque ferveu É porque você encheu demais Isso é Daí encheu Aí ele joga E joga Daí você vê Que está meio espirradinha Porque passou do nível Da hora E ignição eletrônica Original dele já Você que colocou Ignição original Ignição eletrônica Esse ano saiu assim já É, esse ano saiu assim A única modificação Que nós fizemos Que não é original Que é do lado de lá Vou te mostrar para você ver Que é o retorno Tá Que a gente fizemos O sistema de retorno Que é o dosadorzinho Para evitar Muito gasto Então a gente Fizemos isso aí Com o retorno Para evitar o consumo excessivo Sem precisar Fazer muita modificação Esse borbulhador É Esse que não é esse Borbulhinha Opa Isso assusta Rapaz Achei que ia cair Esse negócio É A tampa Motor amarelo Porque ele é álcool Isso Porque ele é álcool Ele é álcool original Álcool original Esse daí Não está aqui Mas eu tenho Tem a nota fiscal Desse carro Tem a duplicata dele Mas aqui eu tenho Manual dele Na época De fábrica mesmo Ele foi comprado Na Baralt Aqui está os dados Do primeiro proprietário Que pegou esse carro Na época José Lucas Que cidade que ele é? É a Santa Andréa É a Santa Andréa Marrola E ele foi direto De São Bernardo do Campo Onde é a fábrica mesmo Da agência Da Baralt Daí eu anoto a fiscal E deixo guardada em casa Está classificada Lá certinho no plástico Porque eu já não falo Nem gosto de andar muito com ela Já para não dar cagada Não é É aqui no meio Tem Os cartãozinhos também Dos vendedor Na época Que vendeu Raridade isso aí É então Aí Aí eu falo Isso aqui como é uma coisa Que já faz parte daqui Eu deixo Mas anota Deixa eu guardar Isso aqui é coisa Que muitos Zé Frizo Não tem hoje em dia Não é Que nem a gente brinca Zé Frizinho Né Manoiz Isso aqui Os parafusinhos Só no carro É um altíssimo nível E o som É o som De última geração Né Com toca-fita Ah isso aqui A gente gosta A gente Mantém ainda O bochinho Lá Qual modelo que ele é? É o bochinho Torino Que na realidade Quando saiu de fábrica Era o Albatroz Só que A situação Para comprar Albatroz Hoje Está meio pesado Os caras Estão pedindo Mais de mil reais No Albatroz Ah A gente está pesquisando Agora há pouco Quanto é que estava O cinco Três mil Três mil É então E daí eu falo Tomara que o meu palheiro Que tem isso aqui Não veja Porque senão vai subir O preço Aí eu brinco O meu está funcionando Belezinha Tem a fitinha Com bluetooth Que eu coloquei Né As fitinhas bacanas Cara usava Bastante tempo É então Daí essa Tinha uma música Que é com cabinha Essa já é com bluetooth Então você põe um Rockão antigo Aí Põe um Dead Street É Às vezes está meio Solteirão Andando Você põe já Umas músicas Meio românticas Da época O que você mais escuta Aqui Ah eu curto Mais um rock Mas não deixo Qual cantor Ah eu ponho Aquele network Né Ponho Às vezes Aí o Metallica Então Agora ultimamente Eu estou escutando A CDC Né É um somzinho Mais Combina com a pegada Do carro Né mano Isso aqui Eu acho assim O carro mais pegadona Mais tipo Rachadora Assim O palão É carro do pega É Mas aí você está passando Assim você vê Uns lances meio Diferentes Assim Umas mais bonitinhas Você põe Umas músicas Meio love Lá né Para elas olhar Assim Dar aquela chamadinha Né Dá para o cara Faz tempo Não ver uma música Dessa Aí eu falo Ela combina Com o carro Porque faz tempo Também que a turma Não ver um carro Assim Então Da hora Da hora Tropecei nesse gato Segunda vez Agora E Os espelhos Também Dele Da época Original Que é Azuladinha Reparei agora Que legal Esse aqui é de reflexo É anti-reflexo Você vê que ele é meio que Qual a maior alegria Que esse carro já te deu Olha cara De alegria É ver ele reformado Né Que eu falei Esse para mim Foi um Um presente Que ficou oito meses Sendo preparado Né Na hora que ele desmontou Para pintar Aquilo doía no coração Que você via todo mundo Indo nos encontros E o carro parado E aquela ansiedade De querer andar com o carro E o carro Está desmontado Mas no dia que Terminou Terminou Falei Puta agora É alegria Levar ele para casa E curtir o carro Quanto tempo Ficou reformando Oito meses Valeu a pena? Bastante Você foi Uma das alegrias Hoje Chega alguém Fala para você 100 mil no carro Ah Não tem preço 150 mil no carro Não Eu falo Sabe porque É história Eu falo É uma história Que não tem preço Não compra Já vieram brincando Comigo Para comprar E eu falei Não tem preço Deixa eu curtir o carro E tentar carregar a história Vendo os outros O meu vendo Mas esse aqui Não Esse aqui não é do diário Não Esse é só para final de semana Dar um rolezinho De vez em quando É Eu falo É um carro velho Que se tornou novo Você vê Bichão hoje Dia 23 Quase É véspera da véspera De Natal Bichão vem trabalhar Vê com o que É Presente de Natal Não Mas que hoje Precisava vir Para dar uma calibrada No tanque Que O combustível Que é mais barato E hoje É dia de Passar lá E pôr os 90 litros Nesse tanque Completou? Não Ainda não Mas daqui a pouco Ostentação Deixar guardado Ano novo Ostentação É tentação Porque eu duvido Que o ponteirinho cheio Lá Você não tenha dó De acelerar E outro detalhe Para você ver Não sei se você vai conseguir filmar Mas as lanternas Original GM CBE Os farol também Da frente Essa aqui Que não foi Está sem o logo Mas é o original CBE Mas está sem o logo Mas a gente Você vê que ainda Quando sai com logo Assim É só da fábrica Isso Aqui é CBE Também Mas não Sabe de fábrica Acho que já foi trocado De época Mas você vê que os farol É tudo CBE Tudo original ainda Tudo CBE original Da hora Setinha Setinha Da época O milhinho Serra 2 Mas é serra original Ou é serra réplica É A capinha é original Mas o milhinho É réplica É amarelinha Forte luz Que salva nós sempre É É porque O que tinha Era branco Mas estava trincado Daí Eu tirei Queria um amarelinho Aí Foi Até até dólar Tipo hoje em dia Você vê o pessoal Vendendo serra 2 Original É Novecentos real Mil real É Aí você pega Vai ser anestrado A felizão Pega uma pedrinha E já acabou com alegria Acabou com alegria É igual Estava vidro quebrado Mas fica feio Não dá com vidro quebrado Aí Foi aqui Eu tenho um desse aqui Na minha Brasília Só que eu fiz cagada Que na hora que for montar A lâmpada Eu acho que apertei Demais o parafuso Quebrou o vidro Aí trincou de vidro De parafuso a parafuso Tinha nem colocado No carro ainda Eita Meu carro é baixo O pessoal Pegou na roubada Falei Puta mano Foi chave de fenda Esse negocinho Aí aqui O porta-mala dele Também Pegar a chave Pra você ver Tá tudo originalzinho Tá meio bagunçado Mas você vai ver Aqui Tem um Tem um sonzinho Tem um sonzinho Para preparando Para pôr Que chama a atenção Do moeirada A cornetinha E tal É a capinha Para cobrir ele Na garagem Para não coisar Olha o charminho Ali Olha só para quem é A anteninha elétrica De época Original Seu radinho está ligado Então Está ligado Desliga ele lá Vamos ver o bagulho Baixar Quer ver? Isso aqui é uma ostentação Dos anos 80 É Isso era O que a turma fala É o chamativo É Isso aqui Nossa Olha Que da hora Que da hora Eu não sei por que Mas o pessoal pode zoar comigo Falar besteira Na maldade Mas eu adoro manter Energuida Ainda mais Nesses carros Aqui na parte de trás Fica meio É um charme É um charme Top Fala para nós Você Com essa convivência Com o carro Se não tem carro Tempo já Para você Qual é o defeito Desse carro E qual é a qualidade Desse carro Olha Que nem tem uma brinca Um defeito Esse carro A traseira dele Se você entrar Em uma curva Muito chutada Ele rabeia Mais por ser Tração traseira É normal Do Opala Outro Que é o consumo Que nem Não tem como Um Opala Não ser gastão Cara Uma pergunta Para você Porque eu sou leigo Sinceramente Eu estou ligado Tipo assim A gente Que não é do meio A gente sempre Ouve muito 6 cilindros 400 Aí eu ouço Falar 2.500 Mas tipo Todo 4 cilindros É 2.300 2.500 Como é a motorização Desses carros É 1.8 1.20 Ele é 2.5 Na realidade Seria 2.500 2.500 É 2.500 É mais 2.0 A gente faz As modificações Para Que nem isso aqui Está chegando A uns 3.0 Pelo cálculo Que foi feito E até uma tiraçada Está andando de 4 Está andando de 4 Mas O que eu falo Ele perde Na arrancada Porque na final Chega quase junto É igual o ômega Se não me engano O ômega Que mais anda É 3.0 4.1 Come a poeira É então Mas na realidade No final Acaba chegando Meio que junto Porque Então é isso Todos 6 cilindros É 4.1 E todos 4 cilindros 2.500 2.500 Isso aí é uma novidade Para mim Isso aqui é uma pergunta pessoal Eu não sabia É Isso que ele fala Daí tem o 250S Que ele é O que ele é 2.5 Mas tem um pouquinho Mais de torque Com um comandinho Já mais mexido Mais preparado Então já é de fábrica Top Volantinho original do ano Original Painelzinho instrumento Bem completinho Cara Isso aqui é caro Nos 80 Não tem como Outra coisa também Os tapetes original Marrom Burkow Burkow Isso aqui é raríssimo Esses dias Teve um colega meu Veio aqui Quer vender seus tapetes Eu te dou uns outros Para você Pintadinho de marrom Eu falei Não É do carro Vai ficar no carro O colega nosso Luiz aí Até ele vem Ele fala Pô meu Quero um tapetinho desse Ó Detalhe Não é preto o painel É marrom É marrom Ele é monocromático Aí a gente fala É não sei o que Meu carro é monocromático Chega lá É um carro branco E o interno é marrom Ó Tem nada a ver Tem nada a ver Monocromático É quando a cor de fora Segue de dentro No caso aqui É bege por fora É bege no documento É Não No documento Ele é dourado Minas Marca dourado no documento Dourado Minas Pera No manual Ou no documento Do Detran No documento Na nota fiscal Tudo é de dourado Minas Eu não sabia Nessa época Como eu marcava o dourado Ele fala Dourado A cor é dourado Minas Mas aqui O documento Eu não vou mostrar Para não mostrar O dado dele Alguém transfere o carro Sem querer Não tem perigo Não É o pior que eu marca Dourado Dourado Olha lá O Pala Comodoro Dourado Cara Eu não sabia Para mim Era tudo tipo Dourado Quando era prata Marcava cinza Nessa época Para mim Não tinha Esse negócio Dourado É É um detalhe Diferente Para mim É legal Saber Eu não sabia E tem Um colega meu Que tem uma caravana Da mesma cor Um pouquinho Mais a tonalidade Um pouquinho Coisa diferente Mas se olhar É a mesma Que é do pai Do Magno E a dele é beige Marca beige Marca beige Então Como é que seja Beige Considerado um tonzinho De marrom clarinho Interna Marrom Então isso aqui É monocromático Está vendo Carro do Magno A gente vai tentar gravar Só que não deu tempo Ainda É uma caravan azul Interna azul Aí o carro é monocromático Mono Uma só Cromático O que é que você fala Minificado de cromático É É que nem você falou Monocromático Porque acho que Dessa conjugação É porque É uma cor só Uma tabela Igual por exemplo Você viu no forro de porta Dele Ele é um marrom claro E marrom escuro Seria um Meio marrom café Então Acho que é essa jogada Que ele fala De monocromático Tudo que for O mesmo tom Por dentro E por fora É monocromático Então se você pegar Por mais simples Que seja Por mais besta Que seja a ideia Se você pegar Um carro preto Por fora E preto por dentro É um carro monocromático Entendeu? Pare de anunciar Carro branco Ou carro azul Com interna marrom E falar que o bagulho É monocromático Não é Não é Meu lado Zé Frizo Gritando aqui É É que nem eu falo Entramos para a galera Zé Frizinho Agora Eu ainda sou um Zé Frizo Mais hardcore Eu tenho um carro Hot look Mas meu carro é tudo Originalzinho Tudo Como é que os caras Colecionador estão falando Agora me dói lá É matching numbers Meu carro é tudo Com login da Volks Tudo CBR O bagulho é pelo Mas o carro é ratão Não tem tinta Mas se você não é Zé Frizinho Conheça o Magno A partir do momento Que você conhecer o Magno Aí você vai ver O que é Zé Frizinho Aí você vai acabar Se tornando Zé Frizinho Porque o cara é detalhista Entendeu? Eu falo Na época que foi montar Esse carro aqui Cada parafusinho Tinha que ser No lugar certo Ele já falava Não Esse parafuso não é daí Esse parafuso é de outro lugar Né? E ele Nesse detalhe Ele é rico em detalhes Eu falo E a gente vai aprendendo Com ele E vai tentando Manter a originalidade Né? Cara, mas é Não tira a razão dele não Olha um trampo Esse aqui o resultado Você acha que não vai Trair público? É Cara, parabéns pelo carro Liga ele aí Vamos escutar o Ronco Para dar uma olhada Vou mostrar para o pessoal Também Com certeza O pessoal vai pedir Parabéns pelo carro Chega até dar uma chacoalhadinha Isso que ele nem é V8 V8 que você vai fazer assim É apenas um petro cilindro Da hora Chique Parabéns Obrigado por você ter De nada Isso, tamo junto Valeu galera Obrigado Gostou do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa o comentário Para saber o que a gente pode melhorar E eu vou mostrar nos próximos vídeos Então demorou Valeu É nóis E eu vou mostrar nos próximos vídeos